O look de hoje é da Gabi Biju, com essa saia de linho lindíssima, eucrópide. Meu cabelo e minha maquiagem, sempre dos meninos do Alphabilt. Meus acessórios poderosíssimos no dourado, coleção nova de Morana. Minhas unhas perfeitas de Josi Portela e o meu cabelo do Mega Hair, ela é das lojas Débora Hair.